O CIEP 494, no município de Miguel Pereira, recebeu o Base S. O programa é uma iniciativa do Sistema Fê Comércio RJ, que oferece serviços e cursos para a comunidade. Eu comecei fazendo o curso de automaquiagem, que eu comecei desde o básico até a finalização do curso. Aí fiz também de bolas, de balões, que eu fiz o tema de circo e o tema de circo e de festas. E também fiz agora, hoje terminei e concluí o de massagem. Mas assim, o de massagem foi maravilhoso, todos eles na verdade. Além de cursos que visam a geração de renda para os participantes, como de decoração com bolas, O Base S ofereceu oficinas voltadas para o bem-estar e a beleza. A aula de automaquiagem foi uma das mais procuradas entre as mulheres. Aprendi bastante coisas, né? Que eu não sabia, primeiro, o que a gente tem que fazer antes, tem que ter um preparo na pele primeiro. E depois a gente começar para passar base. Muito bacana.